Olá, estamos aqui hoje de volta para mais um debate. E dessa vez o meu convidado do mês é o Felipe Hauriuk, que é crítico de cinema e produtor. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Joyce. Muito bom estar aqui debatendo filmes tão bacanas aí. A gente vai começar hoje falando desse box, dessa trilogia do Ang Lee, que traz os filmes Arte de Viver, Banquete de Casamento e Comer, Beber e Viver. Como de costume, as edições do Obras-Primas trazem cards incríveis, como vocês podem conferir. Um grande diferencial dos lançamentos. Cara, eu acho isso aqui um diferencial muito impressionante, porque normalmente a gente não tem as artes oficiais nesses filmes mais antigos. E especificamente essa trilogia aqui, os três filmes são difíceis de achar, até mesmo pela internet. Então você ter uma edição que valorize tanto esses títulos, com esses cartões, com a qualidade de imagem como tem, essa edição aí, com o tratamento que a caixa tem. É voltado para um colecionador mesmo, né? Colecionador. Isso aqui é para quem gosta de cinema e que gosta também de ter o que pegar, assim, de ver os cartões. É muito bom. Que é a pegada mídia física. Exatamente. Com força, que nem a gente. E falando desse box, ele é impressionante porque ele traz trabalhos do Ang Lee, que pouca gente conhece, né? Pouquíssima gente. Se trata do primeiro, do segundo e do terceiro filme dele, dos anos de 92, 93 e 94. Então é um Ang Lee bem distante do Ang Lee já vencedor do Oscar, distante de filmes como As Aventuras de Pi, O Segredo de Brokeback Mountain, O Tigre e o Dragão. É. É um outro trabalho. A gente brinca que é o Ang Lee pré-histórico, entre aspas, né? Lógico que ninguém está querendo anular essas obras, muito pelo contrário. Mas é porque ele passou a ser conhecido para o mundo depois de Razão e Sensibilidade. Que é justamente o quarto filme. É depois desses três. Esses três filmes, os três, eles são prioritariamente falados em mandarim, né? Que é a língua dele mesmo, ele nasceu na China. Especificamente em Taiwan, né? É, Taiwan. Taiwan em China tem aquela... É, mas ele se identifica como... Taiwanês, né? Taiwanês, sim. Radicado nos Estados Unidos, né? Exatamente. Então esses trabalhos aqui, até por isso eles têm menos mercado, historicamente, por causa dessas coisas. Apesar de que ele sempre está relacionando a América nesses três filmes, né, Joyce? Exatamente. Porque o Ang Lee, para quem não sabe, ele foi estudar... Ele saiu do Taiwan nos anos 70 e ele foi estudar cinema em Nova York. Então quando ele se formou com cerca de 23 anos, ele ficou ali meio que num limbo, terminou os estudos dele e demorou muito tempo para ele conseguir produzir o primeiro filme dele. É verdade. É a luta de... Eu acho que isso é mundial, né, Joyce? Até você conseguir fazer um primeiro longa-metragem, tem toda uma série de pecado. Tem todo esse gargalo, né? Tem todo esse gargalo. E aí você vê até o primeiro filme dele, Arte de Viver, é um filme que você vê as deficiências em termos de orçamento, você vê que ele ainda tem algumas questões que ele está desenvolvendo como diretor, como cineasta. É um filme excelente, eu acho que superou muito as minhas expectativas por ser um filme de estreia. Mas você ainda vê algumas limitações, principalmente de ordem técnica, de produção, assim, né? Inclusive, esses dois primeiros filmes, Arte de Viver e Banquete de Casamento, ele conseguiu um orçamento para desenvolver esses projetos porque ele participou de uma espécie de edital do governo de Taiwan e aí ele escreveu esses dois roteiros, ele estava meio desacreditado, ele não sabia se ele ficava nos Estados Unidos, ele tinha acabado de ter o primeiro filho e a mulher dele tinha um emprego nos Estados Unidos, então ele estava meio preso lá, só que ele não tinha trabalho, ele estava nessa fase meio complicada de decisão, né? Do que ia ser o futuro dele. Então ele ganhou essa espécie de edital do governo de Taiwan, nesse concurso foi até engraçado porque ele ficou em primeiro e em segundo lugar, com o roteiro dos dois filmes, Arte de Viver e Banquete de Casamento, que veio a ser o primeiro e o segundo filme dele, respectivamente. E aí, com essa grana que era muito pouca para a época, né? Enfim, ainda mais que isso é Nova York, né? Que é uma cidade muito cara, produzir um filme lá é muito caro. Então o filme dele foi feito com 300 mil dólares. Irrisório, né? Perto do que se fazia nessa época, né? Mesmo o cinema independente norte-americano dessa época, que já existia, já tinha orçamentos muito maiores na casa de milhões aí, né? E ele, com 300 mil dólares, conseguiu desenvolver essa história aí, né? Sim, e eu queria que a gente se comentasse um pouco, antes da gente entrar propriamente nas histórias e que tipos de temáticas que ele aborda, as similaridades entre os filmes dessa trilogia, né? Que ele mesmo considera uma trilogia, esses três primeiros filmes. Queria que você comentasse um pouco como que estava o cinema, de modo geral, naquele começo dos anos 90, essa coisa do comercial e do independente. Porque o próprio Ang Lee, vocês vão ver aqui nos extras, que são incríveis, a gente vai comentar mais também. O próprio Ang Lee, ele se define como um cineasta que teve uma formação indie em Nova York, né? Então ele se encontra nesse espaço. Pra resumir bastante, assim, o cinema de estúdios, ele tinha tido um grande baque lá atrás, na década de 50, mais ou menos. Conseguiu se reinventar, conseguiu conviver com a televisão. Só que com a derrocada da Nova Hollywood, começou a vir uma ressaca, assim, principalmente do ponto de vista comercial, sabe, Joyce? E aí os grandes estúdios estavam tendo muita dificuldade, começou a chegar o VHS, então as pessoas estavam começando a consumir em casa, a hora que elas quisessem. Produções começaram a vacilar um pouco do ponto de vista comercial. E aí o cinema independente começou a aflorar, principalmente o Robert Redford, inclusive, ele criou o Sundance, né? O Instituto Sundance. E aí isso aí vinha crescendo num ritmo muito grande. Ah, os anos 90 foram cruciais pro cinema independente. Cruciais, cruciais. Eu diria que, ó, um dos grandes títulos que impulsionou o cinema independente foi Sexo, Mentiras e Videotape, de 89. E dali pra frente você teve o crescimento do cinema independente de uma forma definitiva, muito em função da Miramax, né? Que a gente sabe aí depois se perder um pouco no meio do caminho, mas passou a lançar vários títulos, tanto que na maior festa do cinema e que sempre tinha grandes filmes comerciais, a gente teve em 96, por exemplo, 4 dos 5 indicados ao Oscar independentes. Sim. Então era mais ou menos esse o panorama que acontecia naquela época. E Nova York sempre foi uma cidade meio epicentro, né? Até hoje, né? Total. Desses movimentos mais independentes em torno do cinema e da produção. Ela sempre foi mais progressista, né? Do ponto de vista. Até porque lá não é só... A meca do cinema é Los Angeles, né? Mas Nova York tem a Broadway, né? Sim. E é uma cidade que recebe gente do mundo inteiro, inclusive Ang Lee e outros cineastas. Então ela sempre teve esse DNA, né? E é importante a gente destacar que esse box também traz uma hora de extras com entrevistas com o próprio Ang Lee e com o produtor dessa trilogia, o James Chamus, que era um produtor independente, que tava também criando a produtora ali nesse começo. Então acabou, através de pessoas em comum, encontrando o Ang Lee e os dois conseguiram dar essa guinada, né? Na carreira deles. E é importante destacar que dois desses filmes, O Banquete de Casamento e Comer, Beber e Viver, foram indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro também. Então já foi uma entrada do Ang Lee dentro desse cinema de Hollywood, né? Ele conseguiu mostrar o trabalho dele pra essa indústria norte-americana. Mas ele também foi reconhecido internacionalmente, porque o primeiro filme dele, A Arte de Viver, ele participou de uma mostra paralela no Festival de Berlim, que também é uma grande janela, né? Pro mercado internacional. E o Banquete de Casamento foi premiado com Urso de Ouro em Berlim. Olha, foi meteórico, né, Joyce? Porque você tem aí, dos três primeiros filmes da sua carreira, o primeiro já vai pra Berlim, o segundo você ganha Urso de Ouro e é indicado ao Oscar de Melhor Filme Língua Estrangeira, e o terceiro também indicado ao Oscar. Não é à toa que já no quarto ele fez um filme com dinheiro americano, né? E acho que a gente pode dizer também, Felipe, que esses três filmes, eles versam sobre algumas temáticas ali em comum, né? Tem essa questão dos valores familiares, da tradição versus o moderno, a renovação. E como você acha que ele trabalha assim nas obras dele? Levando-se em consideração também que ele teve uma criação muito tradicional. Ele dedicou essa trilogia basicamente ao pai dele, ele diz que é uma trilogia que resume um pouco e também homenageia de alguma forma a relação dele com o pai, como que ele enxergava o pai, que ele era muito tradicional. Mas ao mesmo tempo ele flerta com essa coisa do novo, né? Da mudança. É, eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue ver nos três filmes de forma muito clara. A primeira delas é essa questão do tradicionalismo com questões e temas um pouco mais progressistas, né? Então você tem aí nos três filmes fortes referências à cultura, né? De Taiwan e a forma como aquelas pessoas encaram a vida e tem as suas filosofias de alimentação, de como... Casamento. Casamento. Continuidade da família, né? Exatamente. É que é essa coisa tradicional, né? De você manter o nome da família. Isso está muito forte no segundo, principalmente, né? No banquete de casamento. Tem uma coisa de choque de gerações, principalmente, né? Que você tem aí nos três filmes, né? Você tem duas gerações, né? Sempre relacionado à família, mas você tem sempre duas gerações. E o choque que isso inevitavelmente causa. Nos três filmes você tem esse choque de maneiras diferentes, através de temáticas diferentes. Então acho que são duas características que estão muito explícitas nos três filmes, né? E é muito interessante que em todos os filmes ele termina acenando para um futuro otimista, né? Apesar dele mostrar essas dificuldades, esses embates, esses confrontos de várias ordens, né? Ele sempre abre uma janela para uma mudança que pode reverberar de uma maneira positiva na vida daqueles personagens. Então ele tem aquele pezinho no tradicional. Ele tem aquele respeito pelo passado, principalmente. Muito. Aquela valorização da tradição, até por essa questão da comida, da escrita, né? Da escrita. Da chinesa. Enfim, em vários momentos do tai chi, na arte de viver. Então ele contempla e ele enaltece muito as tradições, ao mesmo tempo em que ele também sorri para o novo, né? É engraçado que eu vejo assim, ele tem muito respeito pela genialidade dos mais velhos, né? Sim. Apesar dele mostrar que eles muitas vezes estão deslocados do contexto, né? No primeiro filme a gente tem o senhor que é o protagonista, ele está totalmente deslocado do que ele acredita, né? Ele está numa casa e a nora dele, eles têm embates e tudo mais. Mas no final das contas você vê que ele é a pessoa mais equilibrada e tem esse respeito muito grande pelos mais idosos. Sim. No segundo filme também tem isso, apesar de haver embates, né? Porque existe essa temática do LGBT, né? Que está presente no filme. Mas existe esse respeito até o último momento. Mesmo que hajam ali alguns atritos ao longo do caminho, mas sempre esse respeito. E no terceiro também, né? É um pai que se relaciona com as três filhas mulheres. Aí já, sobre uma ótica taiwanesa, né? Porque o filme ele não se passa em Nova York. É, exatamente. É bom a gente falar que esses dois primeiros foram gravados em Nova York. Isso. Então tem um pouco esse embate até da cultura ocidental e oriental. É. Através dos personagens, né? Sobretudo. E esse terceiro, ele já é um cineasta não consagrado, mas já colocado num cenário internacional. Já com o urso de ouro na estante. Muda muito, né? Exatamente. Essa importância do cineasta, né? Ele sentiu que ele devia voltar pra Taiwan. Então ele comentou que foi uma volta um pouco estranha. E ele demorou um pouco pra encontrar esse caminho, porque ele estava há muitos anos nos Estados Unidos. E quando ele voltou pra filmar esse terceiro filme em Taiwan, ele teve que se adaptar até no modo de produção, né? Como que funcionava, era totalmente diferente da indústria norte-americana. Então teve toda essa questão do reencontro dele com o passado. Mas é muito interessante como ele filma a cidade, né? Que se passa em Taipei. E como ele evoluiu também, né? Em termos de linguagem. Eu diria que o terceiro filme, né? Ele é o mais robusto. Sim. Robusto em todos os sentidos. Você vê que ele teve mais recurso pra fazer. Então você tem uma diversidade maior de cenários. Você tem mais gente. Você tem cenários maiores. Uma combinação de enquadramentos e planos também. Exatamente. Apesar de ter isso nos dois primeiros, mas era dentro das limitações possíveis, né? É, os dois primeiros funcionavam mais baseados na coisa do diálogo pra fazer a narrativa andar. Exatamente. Então você quase não tem planos gerais. Você quase não tem cenas de apoio. É basicamente diálogo, diálogo, diálogo. Interação entre os personagens e vão embora. A força do texto é muito maior do que nesse terceiro. Porque aí você já vê uma abertura. Você já tem uma robusta. Por isso que eu falo em robustez. É um filme maior. E lógico, ele já carregava uma responsabilidade muito maior, né? Sim. Ele já tinha aí um prêmio em Berlim, que é um dos maiores festivais do mundo. Tinha uma indicação já ao Oscar. Tinha uma indicação ao Oscar. Então quer dizer, ele já não era qualquer cineasta. Então já esperava-se mais dele. E eu acho que ele consegue entregar de uma forma sensacional. Isso tinha uma expectativa também, né? Porque, pra quem não sabe, o Banquete de Casamento foi considerado o primeiro filme da história de Taiwan a trazer um beijo gay. Mas é explícito, né? Não subentendido. Não sugestionado, né? Não sugestionado, exatamente. E ele teve uma bilheteria maior do que Jurassic Park, em Taiwan. Olha isso. Ele foi, assim, um dos filmes de maior bilheteria da história de Taiwan. Ele foi muito abraçado. Ele teve até uma classificação etária menor do que nos Estados Unidos. Nos extras, o produtor comenta que ele tinha medo, né? Ele tinha receio da recepção da cultura da China, de Taiwan, na recepção desse filme, Banquete de Casamento, né? Que eu acho que é o mais transgressor nesse sentido. Sem dúvida. Desses três. E eu acho que, assim, quem gosta de Brokeback Mountain... Gente, ele fez Banquete de Casamento mais de 10 anos antes de Brokeback Mountain. Com a mesma temática, lógico, dentro de um contexto diferente, né? A construção da história é um pouco diferente, mas a temática é a mesma e é excepcional. Eu acho que ele trata esse tema de uma forma incrível. Eu gosto muito. E falando do Banquete, eu pensei na personagem do Simon, que é o namorado do protagonista, né? Ele é americano. Ele é o único americano ali no meio, né? Apesar de se passar em Nova York. Então, ele tá na cidade dele, mas ele que é o estrangeiro, né? Dentro daquela configuração familiar. Verdade. Eu fico impressionada, nos três filmes, até no primeiro, em como o filme tem muitos personagens, tem muitos coadjuvantes ali na órbita daquele núcleo. E como ele trabalha cada personagem de uma maneira complexa, de uma maneira tridimensional. O personagem do Simon é um exemplo disso, né? Ele podia ser ali só um apêndice, ele podia ser um facilitador para algumas situações, mas não, ele tem a complexidade dele. Muitas vezes a gente vê os filmes com os personagens secundários, né? Com a Giovanni servindo só como suporte para o elenco principal, para a história principal, e não é o caso aqui. Tanto o companheiro dele, o namorado, o amante, sei lá, dele, o Simon, quanto a esposa dele, né? Entre aspas ali, que eles arranjam para o casamento, eles têm um papel crucial para o desenvolvimento mesmo. São personagens tão importantes quanto os personagens principais, né? Os pais dele também. No primeiro filme você tem aí a figura daquele senhor que conhece uma outra professora de culinária. Essa professora de culinária tem total sentido na história e importância na história. E como ele fecha isso, né? Ele fecha tudo, tudo faz sentido. E não é que ficou jogado ali porque tinha que contemplar alguma coisa. Não, tudo tem o seu sentido e tudo se encaixa no final das contas. No terceiro filme também, né? Quantos personagens trabalham? Porque cada filha ali tem a história do pai, que é viúvo, então ele criou as três filhas. Cada uma tem sua questão ou suas questões. Cada uma tem o seu ciclo e suas relações fora daquele ambiente familiar. E tem o pai que tem a relação com... Ele é um chefe de cozinha, no caso, né? Nesse terceiro filme, o Comer, Beber e Viver. E ele tem as questões com o restaurante que ele trabalhava, com o irmão dele que... Complexo. Que substituiu ele. Enfim, então tem tudo ali, pequenos ciclos, né? Em torno e que vão sendo desenvolvidos em paralelo. E funciona. Funciona, é impressionante isso. Eu acho que isso que é o mais incrível. Tudo funciona, não tá nada jogado. Todos os elementos e personagens que são inseridos, eles fazem sentido e precisam estar lá por algum motivo. É uma trilogia, eu acho, um achado. E ainda bem que agora a gente tem a possibilidade de assistir ela, né? Sem dúvidas é uma escolha, uma trilogia mais do que acertada. Inclusive, o Ang Lee, ele tem um fato histórico aqui, interessante, rapidamente. Que ele, indiretamente, ele tem mais Oscars que o Spielberg, você sabe, né? Exato. Porque ele já ganhou duas vezes como melhor diretor, Brokeback Mountain e As Aventuras de Pi. E ele ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira por O Tigre e o Dragão. Que apesar de oficialmente ir pro país, é Taiwanês o Oscar, mas ele era o diretor. Exato. E ele estava indicado também, inclusive, então... E ele recebeu o Oscar. E ele foi lá e recebeu o Oscar. E o Spielberg só tem dois, né? Como melhor diretor. Então, esse fato eu acho incrível e mostra muito... Ele é um ponto fora da curva mesmo. Muito. Não, totalmente. Totalmente. E esse início já mostra muito disso também. E ele foi o primeiro asiático, né? A ganhar o Oscar de melhor direção também. Exatamente. Imperdível. A gente reforça aqui nossa indicação. Conheçam esse box. Arte de Viver, Banquete de Casamento, Comer, Beber e Viver. A gente tem certeza que vocês vão adorar. Até o próximo debate. Tchau, tchau. Tchau.